Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos praticar adição de frações sem MMC e com MMC. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Quando os termos das frações são números pequenos, eu gosto de fazer a adição de frações sem usar o MMC. Veja só como é que eu posso fazer isso. Coloco um traço grande de fração. O denominador aqui vai ser o produto desses denominadores. Quanto é 7 vezes 3? Você vai dizer 21. Aqui está. Pronto. Para seguir em frente, eu vou multiplicar assim agora. Quanto que é 5 vezes 3? É 15? Está aqui. Coloco bem aqui. Estamos fazendo uma adição de frações. Coloco o sinal de mais aqui. Agora, eu multiplico assim. Quanto que é 1 vezes 7? 1 vezes 7 é 7, professor. Aqui está. Beleza. Já estamos quase concluindo. Repito o denominador, que é 21. E no numerador, o que eu tenho? 15 mais 7, que é 22. Pronto. Esse é o nosso resultado. 22, 21 avos. Vamos revisar? Você multiplica os denominadores. Coloca o resultado aqui. Você multiplica assim. Coloca o resultado aqui. Você multiplica assim. Coloca o resultado aqui. Aí, é só repetir esse denominador e fazer a adição aqui com esses valores. Aí, você encontra o resultado fácil e rápido, não é verdade? Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Faça essa adição de frações aqui e deixe no seu comentário o resultado dela. Eu vou gostar de ver. Agora, se os termos das frações são números um pouquinho maiores, eu já gosto de tentar usar o MMC, o menor múltiplo comum. Porque se eu fosse multiplicar aqui, para começar, 18 vezes 12, para fazer nesse esquema aqui, bom, já teria números bem maiores, né? E eu percebo que é fácil calcular o MMC de 18 e 12. Dá até para fazer com cálculo mental. Se você prestar atenção, os múltiplos de 12 são 12, 24, 36. Opa, 36 é um múltiplo de 18. Então, é muito fácil reparar que o menor múltiplo comum, a 18 e 12, é o número o quê? 36. 36 é um múltiplo de 12, ele é 3 vezes 12. 36 é um múltiplo de 18, ele é 2 vezes 18. Mais do que isso, 36 é o menor múltiplo comum, a 18 e 12. Aí, eu vou usar o 36 bem aqui e bem aqui. A gente substitui essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais. Aí, fica fácil demais. Veja como a gente vai fazer isso. O 18, para se transformar em 36, ele é multiplicado por 2. Aí, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 7 é igual a 14. E eu posso dizer que 14 e 36 avos é uma fração equivalente a 7 e 18 avos. Aqui, eu vou proceder de maneira semelhante. O 12, para se transformar em 36, ele é multiplicado por 3. Eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 5 vezes 3 é 15. E eu posso dizer que 15 e 36 avos é uma fração equivalente a 5 e 12 avos. Aí, fica muito fácil. Porque quando a gente tem uma adição de frações com denominadores iguais, é só repetir o denominador, que no caso é 36, e fazer a adição dos numeradores. 14 mais 15 é igual a 29. Então, o nosso resultado é 29 e 36 avos. Fácil desse jeito. Aí, eu desafio você a fazer essa adição aqui de frações usando o MMC. Qual que é o menor múltiplo comum a 15 e 12? Será que você consegue dizer com cálculo mental? Bom, eu espero que você consiga e consiga fazer essa adição de frações. Deixe no seu comentário o resultado dessa adição de frações aqui. Eu vou ficar feliz de ver. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe no seu comentário uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você quiser ter aulas online de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie uma mensagem para 98726-5376. Aí, a gente pode combinar o horário e o valor da aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus